Oiii! 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 Oii! 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 E aí Saura, Futa, vai? Ela tem que ser uma palestra? Espera, então você está, no meio do Mejedo, está sendo um inimigo todo? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ... ... O campo? Masa que, foi isso? O campo está passando! O cara é que está passando. Então, vamos lá. E aí? Pocitando! Bacar! Pegue-se aqui! Você não tem nada que ver. É isso aí, cara. Ah... que eu sei. Isso aí. A gente vai me pegar. A gente vai pegar. A gente vai pegar. A gente vai pegar. A gente vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não é isso! Você é um lugar que se tornou a caixa de caixa? Onde está a caixa? É um lugar que eu estou... Eu estava indo para o quarto do mar. Não está em casa. Eu quero que ele tenha que ir para o outro lado. Eu acho que é um lugar que eu estou a fazer. Eu acho que é um lugar que eu estou a fazer. Eu acho que é um lugar que eu estou a fazer. Não tem nada. Vamos lá. Onde é o Palais? Aqui. Ah, está ficando rindo. A terra de maras. Entendi. Vamos lá. Não está longe? Não é isso? O que é isso? Não é isso? Estou esperando. Estou esperando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Bem, bem. Pronto. Vamos lá. Tchau, tchau. Não tem nada de comer? Mineral water? Não tem nada de comer. O que é isso? O que é isso? Olha lá. Não tem nada de comer. Não tem nada de comer. O que é isso? Isso é o limite. Não diga uma coisa. Não diga uma coisa. É muito difícil. Ah, você está fazendo isso? Não, não. É muito calor. Não tem nada de comer. Não tem nada de comer. Não tem nada de comer. O que é que é isso? Então, o que é um templo? Não tem nada de comer. Isso é uma pessoa. Isso é uma pessoa conhecida, mas tem uma palavra. É uma pessoa que dizia o fato de morar. É uma pessoa que dizia o fato de morar. Aí você pode desfazerar suada. Se quiser ver que eu acho, você pode desfazerar sua vida. Eu zelfo muito bonita. Tsakassama... Eu já não vou entrar, eu já conheço. Opa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Não, 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 não! Não, não, não! O que é isso? 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 Não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah... Nassimente de fazer o que é que eu pudesse, então eu vou conseguir. Não vou conseguir fazer isso. Ah... Ah... Oh... Ah... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí